E olha só, essa aqui é pra você que é mais ou menos da nossa idade, né? Os novinhos não vão saber o que a gente tá falando, né? Que uma mensagem do fundador do tal do Orkut alimentou as esperanças de um retorno da plataforma. Pra conversar mais sobre essa possível volta, a gente conversa com o meu chará, Gustavo Torrente. Ele é professor de tecnologia da Faculdade de Informática e Administração Paulista. Gustavo, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui pra falar sobre essa possível volta do Orkut. Mas, no fim das contas, por que o Orkut faliu e por que agora estão se falando que ele poderia voltar? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês comentando de notícias sobre tecnologia. E o Orkut foi comprado pelo Google em 2008, né? Ele nasceu em 2004. E ele nasceu com um apelo de exclusividade, né? Nós que nascemos e crescemos na internet, nós só podíamos entrar no Orkut se tivesse um convite. Tinha pessoas que até venderam convites na época, porque a febre foi tanta. A explosão, principalmente aqui no Brasil, onde 50% dos usuários da plataforma chegaram a ser brasileiros, né? E hoje ele fez um anúncio. O turco, criador do Orkut em 2004, ele vendeu pro Google em 2008. E como qualquer rede social, tem ali o seu ciclo de vida, né? Então, não atualizou. Surgiu o Facebook em 2008 pra 2009. E o Orkut faliu. O Google encerrou, fechou as portas em 2014. Gustavo, vamos recordar, né? Porque recordar é viver. E eu vivi muito essa época, eu era uma jovem jornalista e já mexia bastante no Orkut. Embarquei rápido no Orkut e não aceitei tão bem o Facebook quando ele veio. Porque eu falei, ah, já tem uma rede social, né? A gente não tinha essa visão de rede social, de ter várias redes sociais. E já era uma... O Orkut já tomava tempo, né? Da gente. Aí você fazia essas conexões, de amizade também. Muitos flertes, né? Não servia pra isso. Ah, como não? Na minha época, não. Assim, pra mim, pelo menos. Mas lembrando que esse fundador turco, ele criou o Orkut em 2004. Parece que durou 10 anos, né? De Orkut. Mas também, quando chegou o Facebook, ele meio que caiu em desuso. Ele fazia o fundador pós-graduação em Stanford, nos Estados Unidos. Mas, de fato, não havia desinformação, não havia ódio, né? Não tinha essa história de haters. A gente nem sabia. Agora, analisando essa insatisfação, essa viralização, na verdade, né? De, ah, não, depois do Twitter que foi comprado e tal, os usuários, não, nós queremos o Orkut de volta. Há uma insatisfação hoje por parte dos usuários de redes sociais? Ah, com certeza. Não tenha dúvida, Camila. Eu também sou dessa época, né? Onde o Orkut tinha aqueles recursos de 100% legal, 100% confiável, 100% sexy. O topo é meu, né? Então, a gente tinha muitos recursos interessantes no Orkut, de comunidade, que tinham ali os seus fóruns, muito úteis, né? Então, não eram só comunidades úteis, também tinha muita informação. Acontece que o Facebook chegou com novas tecnologias, todo o hype. E aí fica aquela coisa, ah, essa rede social virou de tia, virou de tio. Eu vou para uma mais moderna e eu vou para o Facebook. Acontece que o Facebook também caiu em desuso, né? Então, essa nova geração está no TikTok, está no Instagram. E essas redes sociais, quando você fala de haters, discursos de ódio, acontece mesmo, né? Naquela época do Orkut, eu brinco que era tudo mato. As empresas, elas não olhavam como olham hoje para a rede social. Naquela época, não existia a profissão gerente de mídias sociais, né? Como nós temos hoje. E todo esse ódio gratuito acontece pela conectividade, pela inclusão social, por pessoas conectadas. E o que aconteceu muito nos últimos anos? O alcance dessas publicações foram questionadas, porque hoje o mundo é de dados, né? Eu sempre falo isso aqui nas minhas participações. Quando você não está pagando por um produto na internet, esse produto é você. Então, as empresas hoje são grandes plataformas que conectam publicidade com o público-alvo. E não é qualquer propaganda. É a propaganda certa para a pessoa certa na hora certa, né? Então, o Orkut, quando eu falo o dono, porque ele também chama Orkut, né? O turco. Ele fala, olha, hoje as empresas capitalistas estão olhando para dados, elas querem vender as suas informações. A pessoa está descontente porque posta uma foto e não tem tanta curtida quanto tinha antes. Porque essas redes sociais, elas dependem de recursos financeiros e as empresas precisam pagar para ter esse alcance. Virou o business, o core business dessas empresas hoje. E o Orkut, o dono do Orkut trouxe esse texto para nós ontem, movimentou muito a comunidade. E as pessoas não sabem o que ele vai criar. Mas a promessa dele é ter algo livre de ódio gratuito, de haters e de publicidade, como se tornou aí Facebook, Instagram e muitos outros. Essa questão do ódio, acho que, e da questão do business, acho que está totalmente ligada, né? Porque se a gente for ver hoje, o que gera mais engajamento? Então, é justamente criticar um ponto de vista, criticar uma polarização, porque aí você ganha mais engajamento de quem defende a sua, justamente, proposta e critica o outro lado. E isso aí que movimenta, dá mais visualização, dá mais curtida e é legal, a empresa vai atrás de você, você vai vender. Mas ficou todo mundo refém disso, né, Gustavo? Total, total. Hoje as pessoas descobriram formas de hackear o algoritmo, né? Então, poxa, eu vou publicar isso aqui porque vai ter mais like, vai ter mais engajamento, vai ter mais comentário. Então, esse algoritmo vai distribuir para mais pessoas, né? E como você muito bem falou, eu vou conseguir mais seguidores, eu vou conseguir marcas onde eu posso fazer ali um publi, uma publicidade dentro da minha rede social. Vamos aguardar, vamos esperar aí cenas dos próximos capítulos, o que esse cara vai trazer para nós. Será que está por vir uma grande rede social? Na verdade, né, nesse capítulo ainda do Recordar é Viver, eu me lembro que o Orkut, você tinha lá as discussões, as comunidades, até tinha uma comunidade. Eu não lembro se eu fazia parte ou não, mas eu odeio acordar cedo. Não lembro, não lembro. Eu quero saber, vocês dois, que comunidades vocês participavam, porque isso diz muito sobre a pessoa. Mas antes, a gente precisa subliar algo importante, né, Gustavo? Ela não lembra que se ela estava na comunidade acordar cedo, não é, meu forte? Odeio acordar cedo. E também não lembra de flertar no morgulho. Poxa, a coisa que mais fazia era flertar, conversar, eu lembro que tinha o quadradinho ali com os rostinhos, e aí tinha uma lenda que se aparecesse os rostinhos é porque essa pessoa estava online. Eu já ficava animado, que era o meu flerte, que era o meu crunch. Começou essa história de mensagem, né, quase em tempo real. E o Facebook, quando ele chegou, o diferencial era em que você está pensando. Aí as pessoas começaram a mostrar ali o dia a dia, que é um pouco o que a gente vê no Instagram, né, depois de muitos anos, décadas, a gente vê no Instagram que as pessoas conseguem falar cada vez mais o que elas estão fazendo e mostrar o que elas estão fazendo. De qualquer forma, agora o Gustavo, nosso especialista. Qual comunidade você participava e você também, aqui para o meu Gustavo? Eu tenho várias. Eu lembro de algumas comunidades como essa foi a maior brasileira, né, eu odeio acordar cedo, eu amo a minha mãe. Eu lembro que eu participava de comunidades da época da escola, do colégio, comunidade de videogame para saber ali dicas de jogos. Era muito útil, né, o Orkut ali, os seus fóruns. Então, tinha muita coisa legal e foi desativada. Pois é, acho que o Orkut, eu vou falar das minhas, né, e deixa claro, né, o Orkut tinha uma inocência. Eu lembro que eu tinha as comunidades do meu colégio, na época, eu amo o tio Wilson, que era o tiozinho Bedel, como a gente falava no Mackenzie, cuidava da gente. Aí, eu amo o tio Wilson, aí tinha, porque ele falou do eu, o Gustavo falou do eu, mas minha mãe. Eu lembro também da, eu não sou legal, estou te dando mole. E outras tantas comunidades no flê, você falar quem você realmente era. E não fingir um personagem para ganhar likes. Mas, enfim, veremos o que o senhor Orkut fará e nos trará. Gustavo, obrigado pela participação e pelo papo. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.